As férias já estão aí, tem muita criança que está passando o dia todo em casa e a cabeça dos pais já está quente de tanto pensar em o que fazer para entreter essa criançada e também no que fazer para alimentá-las. A gente veio aqui hoje no restaurante do chefe Joelson para ele explicar uma receita em que as crianças vão poder participar. Chefe, que receita é essa? Essa receita é uma receita muito simples. Essa receita é um canelone à bolognesa. E detalhe, as crianças podem ajudar os pais em casa porque ela vai com poucos ingredientes e é muito fácil de fazer e uma receita bem econômica. É uma receita prática, barata e que as crianças podem ajudar também. Sim, com certeza, as crianças podem ajudar. Inclusive, convido as crianças aí também para dar um auxílio para a gente aqui. Então chama todo mundo para a sala agora e vamos anotar os ingredientes. Para a receita de hoje, que serve até cinco pessoas, os ingredientes são Meio quilo de tomate cereja e meio quilo de massa de canelone ou massa de lasanha. Olha, como você viu aí, nós temos duas opções de queijo. O queijo de búfalo e o queijo tradicional, que é aquela mussarela que a gente sempre tem em casa. Chefe, podem ser usadas as duas ou é uma opção? Como é que funciona isso? Na verdade, isso aqui é uma opção, né? Se a pessoa quiser utilizar as duas, também não tem problema. Quer fazer ele mais requintado, você vai usar a mussarela de búfalo em formato cereja, né? Que é esse redondinho. E se quiser fazer uma receita mais econômica, uma receita tradicional, você pode utilizar a mussarela que você encontra em qualquer supermercado. A gente vê aqui também que o molho já com a carne está pronto. Que carne foi usada e como fazer para essa carne crua se transformar aqui nesse molho? Qual que é o processo? Ó, uma dica muito importante é não utilize carne com muita gordura, né? A gente sempre utiliza aqui o patim, né? Que é uma carne mais magra, mais fácil de você fazer. Uma dica também que a gente coloca, que é muito importante, é o tomate pelado. Como que faz esse tomate pelado? Você vai pegar ele e colocar em água fervendo, né? E aí você vai descascar ele. Então, para que ele serve? Ele serve para engrossar esse molho. Então, o molho vai ficar um pouquinho mais grosso. Então, a gente está vendo aqui que estão duas opções, né? O com o tomate pelado e o molho, que é o molho tradicional mais concentrado. Isso, a gente tem essas duas opções. E agora, depois de todos os ingredientes, as opções, as variedades e as dicas, a gente vai para qual passo agora? Agora a gente vai montar o nosso canelone à bolognese. Tá bom? É muito simples de montar. Agora chama a criançada e vamos lá para a montagem. Olha, você viu aí o chefe fazendo. Eu já aprendi e vou me arriscar a fazer aqui agora para mostrar que é fácil, né? Todo mundo que está em casa pode aceitar a fazer o desafio. Vou te entregar o microfone aqui. A gente vai pegar aqui, olha, uma fatia dessa massa de canelone. A gente pegaria então, né, chefe? Um queijo desse aqui. A gente coloca aqui o queijo. Um tomate. Um tomate. Outro queijo. E mais um tomate. E mais um tomate. Fez isso aqui, ó. Você vai segurar tudo aqui com as mãos. E vai enrolar. Imagina isso aqui em casa, hein? A brincadeira garantida, né? Olha aqui. Simples, simples, simples. Vai enrolando direitinho aqui sem deixar sair. Tá pronto. Pronto. Já tá aprovado. Simples assim. Olha, depois dessa brincadeira divertida aí com as crianças, chegou a hora do adulto ficar à frente dessa receita. Até porque nós vamos colocar o molho dentro dessa travessa. E o molho vai estar quente. Portanto, é importante que um adulto é quem faça isso, né, chefe? Sim, a partir de agora, as crianças ficam olhando, né, os papais e as mamães aí vão tomar conta e a gente vai colocar o molho. O molho, ele pode ser quente ou pode ser morno. Não tem problema. Como a gente vai levar ele agora pro forno, na hora que tiver montado o canelona e a bolanhesa, a gente vai levar ele pro forno. Então, se ele estiver morno, isso não tem problema. Mas a partir de agora, como a gente vai ter forno quente, molho, o que vai estar um pouco morno ou talvez quente, as crianças afastam um pouquinho e os papais continuam. Então, vamos lá. Primeiro processo aqui seria colocar um pouco do molho na travessa. Isso, a gente coloca ele embaixo pra ele não grudar na travessa, né? Então, a gente vai colocar um pouco e eu vou te mostrar como que é a montagem do prato. Então, vamos lá. Olha, nesse momento nós já estamos com o prato praticamente pronto. Colocou ali primeiro, né? Um pouquinho da bolonhesa, depois colocou os canelones e jogou novamente o molho por cima. E agora vem o queijo ralado, né? Como a gente mostrou nos ingredientes, primeiro a gente utiliza o queijo em pedaços pra ficar dentro do canelone e agora o queijo ralado que vem por cima pra dar aquele... Isso. Na verdade, agora a gente vai colocar aqui a mussarela ralada, que foi aquela que a gente passou no início da receita, pra ela ficar um pouco mais com liga, né? Imagina o que você puxar isso aqui, levantar aquele queijo, chega a dar até água na boca, né? E ele fica bonito, né? Então a gente vai levar pro forno, ele vai ser ligado o forno na parte de baixo e na parte de cima, no finalzinho, pra ele dar aquela gratinada, né? Quanto tempo de forno, qual que é a temperatura que essa travessa tem que entrar lá dentro? A média de temperatura é em torno de 180 graus, né? Você pode deixar ela em 180 graus, uma média mais ou menos de uns 20 minutos. E finalmente chegou na melhor parte, a hora de experimentar a nossa receita de hoje. Eu tô vendo que tem alguns outros acompanhamentos aqui, né, chefe? Junto com a receita de hoje, o que pode vir no prato? Ó, hoje a gente vai servir aqui junto com ele, o nosso tradicional arroz frito, né? O feijão tropeiro, uma farofa de banana, que ela é agridoce, né? Que é um sucesso aqui pra gente aqui, um vinagrete e uma conserva de cenourinha. Então imagina isso, a hora que a gente montar o prato, você vai ver o tanto que vai ficar lindo. E o detalhe do queijo subindo agora, a hora que você for servir aí o nosso canelô na bolonhesa. Se você não quiser fazer o feijão tropeiro, o restante aqui dos acompanhamentos, um arroz branco já é suficiente. Uma dica simples, tá? Pra quem tá com pressa, quer fazer rápido em casa, arroz branco e a nossa receita casa super bem, tá bom, gente? Arroz branco, principalmente a criançada aí. Coloca o arroz branco do lado e coloca a nossa receita e você vai ver que casa super bem. Então agora nós vamos ver, né, como vai ser esse efeito do queijo, né, no prato de hoje, no nosso canelône. Vamos lá? Olha, eu não sou nem um crítico culinário, mas eu posso garantir pra você que tá em casa que essa receita aqui está excelente. Aqui a gente tem dois queijos, o que vai por fora, como a gente mostrou, aquele queijo ralado que é colocado em cima, que traz aquela crocância e o queijo que tá dentro, que é o que nós enrolamos junto no canelône, ele é mais suculento. Então a receita fica crocante por fora e suculento por dentro, né, chefe? Essa é a grande diferença, né, imagina você pegar o mesmo queijo, né, e fazer ficar com dois pontos diferentes na mesma receita, né? Isso é muito profissionalismo, não só o meu, como você também, né, que me ajudou a montar essa receita. Então ela fica crocante por fora e muito, gente, mas muito suculento por dentro. Por que que ele fica suculento? Você viu o truco que a gente colocou com aquele tomate de cereja? Tinha muita gente que não tava entendendo, mas aquele tomate de cereja justamente é pra deixar ele mais suculento por dentro. Então tá aí, gente, você que reuniu a família aí pra assistir a receita, reúne agora pra fazer essa receita, compra todos os ingredientes e depois conta pra gente como é que ficou. Volto com você aí no estúdio. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho